E essa parte agora é a que fica de frente do prédio. E essa parte agora é a que fica de frente do prédio. E a gente tem esse corredor aqui, que é todo o jardim. Mas a primeira, você tem uma missão. E a gente 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 tem uma missão. E aí